Encontrei um despacho com pequenos bonecos amarrados na porta da casa de um cliente. Posso pegar os objetos e jogar no lixo nessas ocasiões? Pode, mas muito cuidado agora na ordem de como você deve fazer isso, tá bom? Então, atenção pessoal, papel e caneta na mão, anotem para não errar. Encontrou um despacho na rua? Primeiro, se você está em pecado, não faça isso, ok? Porque o inimigo vai fazer uso do seu pecado para entrar no seu campo de defesa espiritual e vai ocasionar algum mal na sua vida e na sua família. Mas se você é uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus, que vive em santidade, ah, mas eu peco, pastor. Todos nós pecamos, mas você peca como? Tipo eu que fico bravo no trânsito e peço perdão para Deus? Ou você é ladrão de banco, é um assassino, é um adultero? Aí cuidado, tá? Porque se você estiver com o pecado aberto, ativo, e você está ainda pecando e não confessou esse pecado e não parou, você está indo para o inferno. Se você morreu hoje, você vai para o inferno. E se você está nessa condição, o diabo vai usar essa condição para te pegar, tá bom? Então, não, estou em santidade, estou aí crente, está tudo bem. Então você vai orar primeiro, cancelando o pagamento desse pecado, desse trabalho. Porque o trabalho é um pagamento para uma entidade espiritual. Então você vai apontar para o trabalho e vai dizer, eu cancelo todo o pagamento que esse trabalho serviu, em nome de Jesus, anulo todo o poder espiritual que foi gerado nele, nesse lugar, e também cancelo qualquer ação na vida da pessoa que foi endereçada esse trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cancelou? Agora só é um bonequinho, coisinha e tal. Aí você pode pegar aquilo ali e jogar no lixo, tá? Posso levar os bonequinhos para casa para meus filhos brincar? Não, quebra e joga no lixo.